E aí meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Cassie e eu tô nesse vídeo mais um vídeo aqui no canal E hoje nós estamos aqui para reagirmos juntos a mais uma incrível história no gacha Inclusive eu já quero ver se você que sai do outro lado consegue deixar o like, se inscrever no canal E acertar o nome desse personagem vem aqui em 3 segundos Vou contar até 3 e você tenta ir do outro lado, beleza? Então bora lá, olha só É 1, é 2, é 3 E aí, você conseguiu? Comenta aqui embaixo, pois se tiver certo eu vou deixar um coração no seu comentário E também vou pedir para todos vocês estarem comentando novas historinhas para estarmos reagindo juntos E hoje meus amigos eu trago aqui a continuação de uma história que eu trouxe algum tempo atrás Não sei se vocês se lembram que era a grávida de um famoso Inclusive se você não assistiu aqui na playlist embaixo no primeiro comentário fixado Vai ter todas as historinhas que eu já reagi aqui no canal Corre lá e assiste a que vocês ainda não assistiram Porque sério, tá uma mais incrível que a outra Lembrando que essa historinha ela é criada pela Sayumi TV Vou deixar o canal dela aqui no primeiro comentário fixado Para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho dela E também vou deixar o link de onde eu estou jogando com vocês todos os dias E fazendo uma historinha ao vivo Então corre lá, me segue e fica de olho porque sério, tá muito legal também Então vamos à história de hoje que é Morando Juntos O que vai acontecer, gente? A continuação de Grávida de um Famoso Vamos contar até três e começarmos É um, é dois, é três e começou Grávida de um Famoso Eita Me diz uma coisa Que raio de favor foi esse? Você tá louco? Não é só porque você é uma celebridade que pode sair por aí fazendo o que quer Já acabou o colchãozinho? Relaxa, nós não vamos nos casar Isso foi uma encenação Graças a Deus Não é só porque vamos ter um bebê que precisamos nos casar Eita, escapou, sabe? Hã? Do que você tá falando? Xiii Ela resolveu contar a pior forma possível Meu Deus Ai, tô nem aí Ele precisava saber de alguma forma Isso mesmo Eu vim aqui pra dizer isso Você vai ser papai Meus parabéns Ela conseguiu piorar a situação, véi Olha só, eu sei que você é uma grande fã Mas inventar que vamos ter um filho já é demais Acha que eu inventaria isso? Deu ruim Naquele dia da festa que nós Não precisa falar Eu sei o que fizemos Mas como vou saber que o filho é meu? Vamos fazer um exame de DNA Quando eu estiver com o tempo de gestação necessário para fazer Isso vai demorar Até lá você quer que eu fique acreditando nessa história? Sem chance Sim, eu quero que você acredite Ou eu volto naquele palco e digo que acabei de dar um pé na bunda Está bem Mas até pudermos confirmar que o filho é meu Alguns dias depois Xiii, meus amigos Apartamento do Mark Telefone tocando no colo Quem será que é? Quem é esse ovelhote, mano? É o pai dele? Não vai atender? Não Você deveria falar logo com seu pai Não pode se esconder no meu apartamento para sempre Já faz três dias que está aqui Que não deu um sinal de vida para ele Ele pode estar preocupado Ok, ok Não quero que você vá embora Como eu vou viver sem as suas broncas Não se preocupe, eu vou voltar logo Está bem Se cuida, ok? Pode deixar Vou me certificar de que alguém cuide de ti também Eita, será que quem é essa pessoa que vai cuidar dela? Ué Quem é? Alô? Oi, Dai Estou voltando para minha cidade natal por um tempo E a Kiara vai ficar sozinha E como você sempre foi muito gentil com ela Pensei que poderia convencê-la de morar junto contigo enquanto estou fora O que acha? Morar com a Kiara? É, seria ótimo Me faz esse favorzinho E é o único a quem confio a minha amiga Ah, está bem E nem falar com ela a respeito É, agora o resto de saber se ela vai querer, né? Obrigada, você é demais Trabalho feito Agora posso ir me despedir do boy Eita Quem quer dizer que tem um boy magia? Qual o motivo de todas aquelas ligações? Não se faça de idiota Eu pedi para você não me decepcionar E olha o que você fez Você passou dos limites Eu não ligo para o que você pensa sobre mim Eu estou cansado de bancar o filho perfeito Você já tem o Josh para isso Você deveria ser mais como seu irmão Eu não teria tanta decepção E você acha que me agrado do jeito que você é? Você só pensa em dinheiro e poder Foi por isso que a mamãe deixou você Não quero que fale nunca mais dessa mulher Eita Nossa, tadinho Não volte mais para essa casa Expulsou ele legal, véi Que isso? Tadinho A mãe dele Sinto falta dessa época Eu pensava que éramos uma família feliz E que sempre seria assim Mas hoje sei que nós nunca seremos uma família de verdade Meu Deus Ele quebrou o quadro Então Vai ficar com sua família por quanto tempo? Ah, não sei Mas não pretendo ficar muito tempo Só vou dar apoio para eles e logo volto E sua amiga vai ficar bem? Vai sim O Dilan vai cuidar muito bem dela enquanto eu estiver fora Se eu correr como eu planejei Eles vão morar juntos enquanto estão fora Será que eu entendi certo? A Kiara vai morar sozinha com outro cara? Se a imprensa descobrir vai ser um desastre Preciso avisar o Victor O melhor é que eu não volte para essa casa mesmo Vou viver no meu apartamento a partir de hoje Eita, recebi uma mensagem Você ficou sabendo? A Kiara vai morar sozinha com o cara O quê? De onde você tirou isso? Foi a amiga dela que me contou Estamos meio que juntos desde o dia do show Nós estávamos trocando mensagens e tudo mais Você não perde tempo, hein? Enfim, é melhor você fazer algo a respeito Pois a empresa descobrir vai ser um caos Imagina as notícias Victor ainda nem casou e já está sendo chifrado Eu ia rir muito Não vou deixar isso acontecer Me passa o endereço dela Eita Enquanto isso Eu espero que você pense bem a respeito desse assunto Não sei, sinto muito Sinto como se eu estivesse dependendo demais de você Não fala assim, Kiara Eu propus isso porque eu... Quase escapou Porque eu gosto de cuidar de você Então pense bem sobre isso E quando tiver a resposta Me diga Eu já vou indo Eita, gente Morar com ele? Não posso fazer isso Ele já me ajudou demais Arrumando um trabalho pra mim no café Não posso mais abusar da generosidade dele Morar sozinha com o cara? O que essa louca está pensando? Alguma coisa está batelando Senhor, chegamos ao endereço Por que eu tenho que fazer esse tipo de escolha? Cadê a minha amiga numa hora dessas? Nem pensa Ela que foi a amiga dela que falou, né? Quem será? Eita Precisamos conversar Escuta, se está aqui pelo exame de DNA Já te diga logo que vai demorar Não estou aqui por isso É que eu fiquei sabendo que alguém está planejando morar sozinha com o cara Quem foi que te disse isso? Isso não importa Mas então, é verdade, não é? Por que você está tão preocupado com isso? Porque se isso acontecer e alguém descobrir Eu vou ser taxado de idiota Terendo ou não, estamos fingindo ser noivos para a mídia Só porque você fez ser assim E você vai usar isso de desculpa para ficar namorando por aí? Escuta aqui, Victor Eu não sou desse tipo de pessoa Se nós estamos fingindo estar juntos Eu não vou ficar com outra pessoa Pois não sei o quanto isso pode prejudicar você e a sua imagem E outra A pessoa de quem você está falando é meu chefe Ele só está fazendo isso para me ajudar Porque eu não tenho dinheiro suficiente para pagar o apartamento em que moro Seu idiota Você está satisfeita agora? Eu não sabia disso Me desculpe Parece que alguém está cuidando dela, meus amigos Não chora Desculpe pelo que eu disse Tá tudo bem, eu vou dar um jeito nisso Você deveria ter me contado Eu poderia até te ajudar Sei que nós começamos com o pé esquerdo Mas podemos consertar isso Eu fui expulso de casa hoje Agora eu vou morar no meu apartamento Mas ele é bem grande para duas pessoas O que você acha de morar comigo no meu apartamento? E agora? O chefe e o Victor me chamaram para morarmos juntos O que eu faço? Victor ou Daila? Continua Ai meu Deus, gente Eu estou muito curiosa para saber o que ela vai escolher E agora? Ela vai escolher o chefe? Ou o pai do filho dela? Gente, comentem embaixo o que vocês acham que ela vai estar escolhendo E se vocês querem continuar reagindo a essa historinha Vamos tentar bater 6 mil likes Assim que a gente bater eu já trago para vocês o próximo episódio Fechou? Então deixe seu like Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E compartilhe com seus amigos Porque a historinha está muito legal E eu tenho certeza que eles também vão estar gostando Dessa historinha E vou ficando por aqui Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui!